Minha barraquinha Vou entrar dentro dela Pra filmar os bichos que aparecerem Nesses locais aqui Principalmente nesses barrancos Pousou Vou estar preparado dentro dessa barraca Vamos lá Os bichos estão chegando Muito legal Eles vindo E o cara fica na expectativa Pra eles pousarem por perto Principalmente no barranco Pra registrar É Fantástico Usaram ali dentro do cabelo Mas Eles podem vir caminhando E subir pra cima do barranco Não é verdade? Eu estou aqui preparado Se subir no barranco É certeza Apontar a câmera e filmar Algumas aves rondaram o local Assim como esse casal de pé vermelho E eu fiz lindas imagens E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Quem aparece também é uma linda garça branca grande, na sua primeira tentativa frustrada de pesca. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um lindo socozinho também apareceu. Um jovem frango d'água azul também ronda o local. Um jovem frango de pesca. 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 Tinha até um jovem frango de pesca. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL